Estamos aqui com nossos queridos quilos, Roberto, Guilherme Roberto, dos velhos tempos aí. É verdade. Tempos bons, né Alberto? Quando o Chevinho, o Dória, o Zé, o nosso querido Zé. E aí Zé, muito história pra contar, né? Bastante. Já passou o tempo, né? O tempo passou muito rápido, né? O tempo passa, meu Deus, né? Já tá fazendo 5 anos também aqui. Então, 5 anos foi ontem, né? Parece que foi ontem. A nossa imunidade, quando você vinha, na época, a gente era solteiro, naquela época, faz 40 anos, né? Isso. Vinha com... a gente vinha aqui quando era solteiro, né? Quer dizer. A gente ia para a Maria, passava no sábado, né? Fota! A fota! E como curtiu, né? Nossa! Olha o tempo. Vou te contar, há bons tempos aqui. Muitos bairros, muitas fadas, né? Bastante. O Roberto aqui, que ela gostava de cantar, né? Gostava, né? Tinha cantando mesmo de galã, né? O Zé também, cara. A gente foi lá na... Olha, chega aqui, ué! Que nós fomos lá na Cachoeira. Foi eu, você, o Zé. Não tem foco, né, cara? A Cachoeira era aquela. Era aquela do Capistrano ainda, aquela antiga. Isso, aquela. Justamente. Porque, na verdade, agora é proibido. Nem podia proibir aqui lá, sabe o quê? Não. Aquela era patrimônio. Porque... Não podia, assim. Tinha que... A gente ainda vai... Aquela ainda existe aquela ainda? Existe. É, só que ficou privado aquele troço lá, né? Aquela era público. Não é isso? É... Deixa lá. Tinha tombado, fazendo tombamento aqui lá na época. Não foi feito. Então, Lia. Oi. Chega aqui. É, nós vamos... Vai separar alguma entrevista aí? Por favor, chega aqui. Lia. Agora, nós vamos ter o prazer de receber aqui a Lia. Que tem uma história com o Roberto. Uma história... Uma história longa. Uma história longa, interessante. Uma história bacana. Inclusive, eu participei dessa história. Não foi, Lia? Não foi. É... Quando se iniciou no Amor dos Dois, né? Oh, a gente tinha... É... Parece que havia um empecilho lá, né? Caseiro lá na... Por quarto da filha, né? Tem... 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 Você lá, né? Não, não. Não, não. Não houve empecilho. É? Não. Não houve sim? Não houve o quê? Não sei, não. Ela, assim... Então houve um papo que dizem aqui. É, Lia está aí. Que lá? Inclusive... Não houve empecilho, houve? Não. É, eu... Sua mãe também não via... Os pais dela também não via. Não, mas para o pai nunca havia um... Não sei lá o que que havia. Então, você estava em Sabaú, no estado de São Paulo, e a gente assistiu lá, passei a temporada na nossa casa, e eu ia com você todo dia lá na casa dela, aí eu não queria ficar muito bolonado perto de ser namorado na casa, não é isso? Mas o que você queria? Você queria que ele levasse você, que ia namorar e levasse você junto? Não era mais do que a gente ia, se ia acabar, não se ia de jeito. Não, não, era carro. Agora, hoje eu fui pra casa, depois que eu estive aqui, comecei a pensar que carro que a gente usava pra ir lá, eu não lembro mais, acho que era Vox. Acho que era Fusquinha. Mas quem que tinha Fusca? Porque, inclusive... Eu não lembro se eu andava de Jeep. Acho que era Jeep, hein? Porque, inclusive... Na época, nós tínhamos Jeep aqui, de morfim aqui, e aí o Otrol foi dois. Viu, Roberto? Porque eu me lembro bem, que uma vez nós estávamos saindo pra lá, não foi? Chegamos lá, e estava lá o pessoal filmando lá, lembra? Ah, é? Não sei se a gente... Acho que era Margaró, né? Não, não, era o faroeste. É o faroeste? Lá tinha um trenzinho lá, né? Gregório, né? Não sei o que é, Gregório... Ele estava filmando lá, não é? Mas daí... Passaram... O tempo passou, e aí... O que você conta, Gregório? O tempo passou e nós estávamos juntos, né? Beleza, não é? Estamos juntos e misturados, né? Pois é. E quantos filhos? Casal. Flávio e Janaína. E... Quatro netos. Quatro netos. Então, ambos são casados? São todos. O Flávio com três filhos, Janaína com um. O seu neto mais velho tem quantos anos? 16 anos. A Gabriela, uma menina muito linda. Muito bonita. Até que ele ficou um vovô simpático, não foi? Puxou a família Fernandes, não. Família Fernandes... Olha aí, o que você acha? Ele ficou um velhinho simpático, foi? Não, velhinho simpático. Está 60% melhor do que antes. E tem uma coisa. E tem uma coisa. O Zé, viu? Ele, naquela época, ainda não dá nada. Não dá nada. É. O cara metiu da galã, aquela coisa e tudo. Não. Era, né? O Zé também é uma coisa. O Zé, viu? O Zé, viu? O Zé, viu? A criador como ele só. E aí, Zé? Fala com o Zé agora. O Zé... Por que que o Zé não casou? O Zé não contava com o garoto lá? Zé, peste com ele. Eu não vou contar nada. Viu? O Zé não contava com o garoto que tinha lá. Sabe? Minha vida eu não vou contar pra ninguém. Eu não fico... O que me derrubou de lá? Como é que é? Pergunta, pergunta da namorada. Ele teve... Quanto? Sem namorados. Sem? Sem namorados. Sem nenhuma. Não, ele teve. Não lembro. O Zé. O Zé, você lembra aquela vez que eu estive lá? O Zé, você lembra aquela vez que eu estive lá? O Zé, você lembra aquela vez que eu fui lá? Aí você me apresentou a filha do rezador lá. Quem que é filho do rezador? Fica aqui no lado da cabeça. A filha do rezador e tal. Ela é casada. Ela é casada. Muito bonita. Casada com o primo nosso. Filho do rezador me apresentou lá. Não vou te apresentar. Casada com a Torine. É? Como é que você lembrou ela? Quem é o nome dela? José? José. José. Diz que ela é muito linda e tal. É muito bonita. Aquela moça não chama o nome dela. Qual moça? Uma gordinha. Filho do Beitabate. Vai saber onde? É. Eu não lembro mais. Será? Cida, Maria... Maria. Maria. Eu não me lembro. Namorei? Mas como é que eu não... Maria Beitabate. Você não lembra de tantas namoradas que você teve? Ah, eu não me lembro dessa. Será? Eu lembro de todos. É mesmo? Ah, senhora. Eu sei que a gente tava lá, de repente, naquela taxinha lá, de repente, tinha uns bailinhos lá no filme. Tinha, sim. Gardinho, né? Salão, né? E quem fazia sucesso lá na época, lá na cidade, lá? O Zé. A filha do primo lá, a filha do primo Paulo. Iara. 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 Todas lindas, né? Todas. É. É isso? Iara. 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 Mas não é que não ia com a cara, sabe, a gente tinha fama, né, saia muito, todo mundo conhecia que era farreiro, bebia, porque ele ia beber com os amigos Lévis Carlos, quebrava uma garrafa por lá, então minha mãe que pensava que não ia dar certo comigo. Eu sei, acho que é por isso que a tia Lica, ela é meio chateada com você, que você não gostava dele. É isso, acho que é isso, que a tia é muito sentido. Mas eu nem conhecia, pra começar, que eu nem conhecia o Roberto, quando a gente começou a namorar, ele namorava uma outra moça. E aí, não sei se você chegou a conhecer o Joaquim Baixinho, ele é de Minas também, ele era primo da minha mãe, ele é considerado. Então ele, eu saí da fábrica 10 horas da noite, ele falou pra mim que tinha um rapaz que queria namorar comigo, e apresentar pra mim. Tinha um circo em Sabaona, e às vezes eu saí 10 horas e eu estava olhando, o que ia passar no circo aquele dia. Aí era ele, mas eu nem conhecia, eu era amiga da namorada dele. E quando ele conta a história do namorado dele, você não tinha chateada não? Não. Hoje ele estava contando a história do namoro antigo aí, como é que é a história mesmo? Ah, não posso falar. Ah, eu não sei. Deu uns agarrão lá, vi uma aí. Mas não tem problema, era solteira, não tem rapaz, era patetinho. Claro que não, isso aí foi quando era solteira. Isso aí, isso é história, não é? Eu agarrava mesmo, de uma mesa, eu mole, meu amigo, eu traço mesmo. E como tinha história, e como tem, não é? E traçava, agora não estou transformando ninguém. É solteira, não é, gente? Sabe se você me fez lembrar? É. Estavam os dois, marido e mulher lá no FinTech, certo? Aí, de repente, a mulher pergunta pro marido lá, Bom, bem, se caso eu morrer antes de você, o que que, qual, o que que você colocaria na minha lápide, né? Se caso você morrer antes de mim, o que que você colocaria na minha lápide, no escrito lá e tal? Aí, o que que a pessoa vinha fazer? Como sempre, fria. Aí, de repente, ele colocou mais, e eu que perguntou pro marido, o que que a faria, né, senhora Faria, o que que a faria, se fosse eu morrer primeiro, né? Como sempre, duro. Eu só fiz, sabe? Ele tinha fotos das namoradas, abraçado, tá lá. É, né? Nossa, o que que tem foto da mulher? Eu não, tem mulher que não aceita, né? Rasga tudo. É, eu achei que não. Eu não, ué. Se ele me escolheu, rasga tudo. Essa aqui é média, mulher de verdade, amiga. Mas eu não faço conta dessas coisas. E tem pessoas que não gostam, né? Ah, não, rasga tudo. É, tem pessoas que não gostam. É. Acham ruim, hein? É isso? É besteira nesse filme, nem conhecia aquele filme esse, né? Solteiro, né? Bom, se a gente tivesse contando a história depois de casado, é diferente, né? A gente não consegue lembrar, né, do que a gente fez na época, mas é muita coisa, né? Sim. Viu? São Gonçalo, nós curtimos São Gonçalo, Nambarém, cidades vizinhas, né? E o Torte está lente, ó. É lindo, é um jornalzinho dele e cegado. É, é, é. E aí, Torte? Não tem alguma coisa, não? Deixe um pouco ali. 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 Roberto, você se lembra, virei de aqui. Avon. Você se lembra quando você veio à dominadora, na época? É, fiquei aqui um mês ali. Aí, de repente, eu encontro você, você e seu irmão, xingando o toque, xingando o toque, bobo, imbecil, sei lá. O que aconteceu? Aí, o que que é? Coitado, chegou um caminhão de adulto, certo? Então, o fazendeiro lá pediu para ele, quando chegasse, aguardar um adulto para ele. Aí, chegou lá na tarde. Foi no domingo, chegou no domingo lá. Aí, a gente chegou no caminhão lá numa tarde, não tinha ninguém para descarregar. E ele descarregou o caminhão sozinho. Aí, se xingando, pare com isso nudo, você falava, hein? Lembra? Se xingando, não sei se você é o Oswaldo, tinha mais outro lá, não sei se ninguém é. E aí, Tô, te conheço? Sabe o que que é? Essa época, eu representava as lentes de tudo. Ah, ele representava tudo. É, representou, sim. O Tô, te chegou lá. Pode descarregar um caminhão sozinho, é fácil. Não é fácil, ele descarregou sozinho, né? Mas, agora, se a pessoa, agora, nessa época, agora, chegasse um caminhão carregado lá, ele tirasse sozinho. Ele tirava um salto e agora não tem jeito de cantar de ver. E, Roberto, quando o Tô chegou aqui, acho que a primeira coisa que eu trabalhei foi no começo. Eu lembro que tinha um... Foi um armazém. Um armazém e oito anos. O Ranufo, ele era a sociedade de Geraldo, o Ranufo de Timor também tinha. Não, o Ranufo não tinha, não. Não, não, o Ranufo era o outro. Era Geraldo da Vasceno, era... Celso Vieira. Celso Vieira era sócio? Celso Vieira, ele tinha daí o... Com o Oswaldo, com o Silvino. E o Benedito da Vasceno também era. É. Não é? Eu sei que... Eram os irmãos todos. O Tô, ele era bonzinho, né? Chegava lá, era moleque, molecão. Chegava lá, era galinha e tudo. O Tô tinha... Era... Era... Era o pai e a mãe de nós, mano. Desculpe o termo, mano. Mas o... Então, um dia eu cheguei lá, né? Estão costumados chegar lá e pegar bolacha, pegar balas... Chegava lá... Chegava lá... Acho que o pessoal não gostava, não. Mas eu era moleque lá, da família, né? Chegava lá, pegava umas balinhas lá, umas bolachas. E um dia eu cheguei lá, eu errei. Eu achei que era bolacha, pai. Tá difícil pegar lá. Eu cheguei lá... Não. Sabe o que era? Que era veneno de rato? O que que era? O cara morri! O que que era mesmo, né? Eu... Eu achei que ia morrer ele ali. Mas... Paz, eu cheguei lá... Eu cheguei lá... O que que era aquilo que tinha lá lá? É? Você esperou aqui lá, ou...? Não, tinha... O veneno... O que 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 era mesmo que... Futebol... 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 É... Mas isso não conta, tem medo da vida. Tem medo da vida. É... Turca... Futebol... 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 É, né? É... O Silvino... O... O... O Paulo Ferreira... O Celso Vieira... Tinha uns 8 que pagavam. Pelo menos... Eu lembro aqui quando tinha esse campo aqui na base da casa lá. É... 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 Mas aquela época era... Mas aquela época era... Uma cama boa, né? Era... É o Tote, né? É... É... Bola... É... É... Bola... É... Não, não morreu... Vodir, você lembra quando foi o casamento do Ramiro que nasceu? Foi a primeira vez, acho que eu vim aqui. O Ramiro? É... O Ramiro? Eu... Não, acho que é a primeira vez, sim, que eu vim. Nós chegamos, não sabia do casamento, né? Até fomos... A Maria convidou, a gente foi. Sim... Aí chegou lá... Nossa... Depois a Viúva vai descobrir... Ela falou assim... O Roberto me apresenta... Não sei quem que apresentou ela pra mim, nem lembro. Ai, é... Quando ela viu o Roberto, ela correu, assim... Belezar toda, né? É mesmo? Ah... Sim, sim, sim... Daí... Ela pegou e falou assim pra mim... Ai... Ah... Acho que eu não sei se foi a turma da cota que veio pra cá, a Yara, sei lá... E ela perguntou como que chamava a filha do Roberto, né? Que é a Janaína. Aí ela falou assim... Ah, chama Janaína. Ela não tem uma filha que chama Janaína? Tem. Sim... Então... Ela falou assim... Ah, eu vou por Janaína, eu gostei muito do nome. Sim... E eu vim aqui, eu tava grávida do Flávio. Aham... Eu falei assim... Ela foi do nome da Janaína e eu falei... Vai chamar a Biratã. Biratã... Nossa, ela ficou tão sem graça, sabe? Tem filho do nome de Biratã? O Gilberto, na Ardena? Hum... Gilberto Aorio? É, irmão... Esse é Gilberto. Ele é advogado, né? Esse é Gilberto Melanzia. Porque... Esse foi meu sócio. Sabe o que que surgiu, Gilberto Melanzia? É o seguinte... Que... Esse Gilberto, esse dono... Chegou pra Portugal. Estive lá em Portugal. É... Mas aí... E foi lá na época e deu aquele... Lá daquele tremor de terra lá. E quantas fiam os tremor de terra lá na época? Certo? Terremoto? Até o tremor de terra. Vigora, mas não viva nada mais. Eu sei que aí... Nós fomos plantar uma melanzia aí... De parceria, certo? Aí... Chegou no domingo, um dia. Tem que levar terra. Toda hora tem que levar terra. Tem que levar... Levou aqui, né? Levou aqui, né? Não é? Tem que levar se atuco. Ah, tem que levar a areia também lá. A areia tinha lá. Cimento pra fazer lá, uma caixa lá. É... Aí falou... Todo mundo, todo mundo. Aí é domingo. Aí fica na hora. Ah, leva tijolos. Aí não precisamos carregar a chuva, né? Aí ele fala assim... Ih, essas mãos que foram feitos para cirurgia... Pela queixando, pô. É, minhas mãos que foram feitos para cirurgia. Estou estragando minhas mãos aqui. Aí ele fala... Mas isso não é médico, pô. Né? É, mas ele pensou aí... Eu... Mexi no tijolo. Não era pra mexer com isso. Era pra fazer cirurgia. Chorando. É. Falando... Não, vai ter... Em toda sociedade vai ter que sofrer. Eu não vou morar. Eu sei que... Ele era um cara assim que fazia conta. Antes de... Começava a planejar, fazer o planejamento. Então ele fazia... Pegava... Pegava a caneta e falava... Tal, tal, tal... Vai contar tanto... Menancinha... Vai dar tanto... Aí de repente... De tanto fazer conta... Eu tava vendo que os caminhões saírem lá... Chegue lá... Não vai dar luxo nenhum. Ah, vai. Não se esquece... Mas... O tanto... O plano antes de... O tanto que fazia o plano... É que vai condenar tanto... Que aí vai estar tanto... Vai ter que tomar tantos caminhões... Aí eu... Já tava tendendo... Mas ele não exercia a profissão dele? De advogado? Ele exerce... Ele exerce, sim. Ah, é? E os dois... O que que ele é? É advogado. Aí... Aí eu comecei a ver... Tantos caminhões saindo... Lá assim... Na mente, né... Comecei a imaginar, né... Aquilo que ele tava falando, né... Foi igual... A porta do Fabiano... Você sabe da história da... A porta do Fabiano? Fabiano... Correio? É... A Fabiano não tinha uma porta... Então é o seguinte... Aí ele falou que a porta ia enxertar... E ia ter tanto leitão... E ia ter tanto leitão... E ia dar tanto leitãozinho... E tal... Mas eu me lembro que a conta aí... Foi a mesma coisa que... Passou lá uns dias... Lá um... É... A família comia lá tudo... A mãozinha tudo lá... Mas ele tinha umas ideias interessantes... Sabe o que? Ele falou assim... Valdir... Eu tô com vontade de fazer só o que? Pra... É... Criar... Né... Sampano é muito caro... A gente manda pra lá... Sampano... A gente tinha umas ideias assim... Minhas pintorescas... Sabe umas ideias mesmo... Né... De fementes, né... Que o menino ia me arregando aqui... Não... A gente tinha umas ideias... Aí depois chegou com outra ideia... Valdir... Eu tô com uma ideia de comprar um ônibus... Por quê? Fazer a excursão? Por que ônibus? Aí ele falou assim... Não porque eu... Eu vou pegar aqui o Diltonor... Lembra o Diltonor? Aqueles... Aqueles mendigos que... Antigamente tinha muitos mendigos... Os mendigos... Andavam... Vindo de bola... Certo... E hoje até não tem... Mas antigamente tinha... O pessoal que tava... Sem nada aí... Tava que tinha... O Diltonor... Não é isso? A cidade evoluiu... Aí eu falei... Mas pra que esse que é ônibus? Não... Eu quero pegar... Eu quero pegar lá... Falou então... Que o Diltonor... Que era da minha... Um pedinte aí... Pegava todos os pedintes aí e tal... Enchia o ônibus... Chegava... Deixava um em cada... Que eu fui... O Valdir... Eu fui a São Paulo... Aqui o pessoal nem olha... E joga o dinheiro assim... De noite mesmo... O pessoal... Tá lá com a Chapeuzinha... Aí joga o dinheiro de noite... Aqui eu vou... Pra dar dinheiro isso aí e tal... Aí até me chamou pra sócia... Não me chamou... Não me chamou... Não me chamou... Aí rapaz... Aí ele falou... Mas no Gilberto... Eu vi falar que em São Paulo... O ponto lá... Cada mendigo tem um ponto... Lá a gente tem uma coisa... Lá a gente disputa o ponto... Lá... A faca... Eu fico de gosto... Eu morri lá rapaz... Por que você não escreve um livro... Da história do... De Leodoro... O povo... Essas coisas... Olha... Tem umas coisinhas aqui... É? Depois você me dá o... Tem muitas coisas montadas... Não... Mas tem gente que escreveu... Não... Não tem assim... Dessas características... Até que não... Podia até não acontecer... Mas Leodoro tem muitas histórias... Sabe? Tem... Não... Né Tocchi... Tocchi... Tocchi tem muitas histórias... Não tem Tocchi... Muitas histórias pra contar... Não... Tocchi tem... Pra cá não vem nenhum estrangeiro... Tem americano aí... Muito amigo da gente... Americano... É? É... E gosta de um forró nas canas... É... E gosta de... Que toca... Que toca... Que toca... Não sei o nome... Tem fazenda aí... E toca também... Me champeando... E tem... É... Gente boa mesmo... E vir pra cá... Ficou... Certo? Mas se ficava na época lá... Na época... Raponete também tem né... Na época... Aqui não tem raponete... Tem sim... Tem sim... Vende calça aqui... Roupa... Vende roupa... É... Não... Que mora aqui mesmo... Mora aqui... Oi... Na época... Tô gravando aqui... Ué... Na época... Na época... Ele foi mandado pra morrer... É... Quando manda pro Vietnã... Os Estados Unidos mandaram... Vai morrer mesmo... É... É... É difícil... O da pessoa botar... Ele foi mandado pro Vietnã... Eu sei que ele... Ele expurgiu... Ele caiu fora... Ele foi mandado... Ele foi mandado pra morrer... Obrigado.